Música Sentimento de paixão, de loucura e desejo Eu não posso nem pensar no teu corpo E diajo nos meus pensamentos Como um vício, um vício me embriaga Por dentro alucina Coração pulando fora do peito Vou nas nuvens contigo, menina Desço o som e desço milhões de viagens Cada estrela quase chego a tocar Quando estou te amando Eu fico selvagem Quero até te devorar Ah, por assim Não existe mais nenhum Te amo tanto e quero te amar Sem censura Te amar Sem limite Te amar Sem censura Desço o som e desço mil Milhões de viagens Cada estrela quase chego a tocar Quando estou te amando Quando estou te amando Eu fico selvagem Quero até te devorar Amor Amor assim Amor assim Não existe mais nenhum Te amo tanto e quero te amar Sem censura Sem censura Te amar Sem limite Te amar Sem censura 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 Eu vou dançar agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Eu vou dançar agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Remexe, mexe, remexe que eu quero ver No arrasta pé, rebolando pra valer Você balança o cumbum pra todo lado Tô ficando alucinado, apaixonado por você Você balança mexendo pra todo lado Minha mão no seu gingado desce sem eu perceber Eu vou dançar agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Pra lá, pra cá, nós dois dançando no salão Em cada volta uma nova emoção O seu balanço balança o meu pensamento Vai me queimando por dentro que nem lenha no vulcão O nosso fogo nem bombeiro não apaga Não tem água que acalma a fogueira da paixão Eu vou dançar agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Eu vou dançar agarradinho com você A noite inteira até o dia amanhecer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Com você pega o carona e vamos juntos mexer Não vem e vai, não vai e vem dessa sampona Sempre procurando uma desculpa Pra tentar me convencer E fugir de um ego a mais Você age sempre desse jeito Sem ligar pro que eu penso Você quer fazer em paz Na verdade você perde a cabeça Sem medir as consequências Diz que é dona do seu nariz Na verdade você acha que está certa Bota a banca de esperta Mas não sabe ser feliz Felicidade é o direito de quem ama Felicidade é a razão de quem se adora Felicidade não é feita Só na cama Não vai chorar Não vai sofrer Nem manda embora Felicidade é um direito de quem ama Felicidade é a razão de quem se adora Felicidade não é feita Só na cama Não vai chorar Não vai sofrer Nem manda embora Não vai sofrer Na verdade você perde a cabeça, sem medir as consequências Diz que é dona do seu nariz Na verdade você acha que está certa, rotavanca desperta Mas não sabe ser feliz Felicidade é o direito de quem ama Felicidade é a razão de quem se adora Felicidade não é feita só na cama Não vai chorar, não vai sofrer, nem manda embora Felicidade é o direito de quem ama Felicidade é a razão de quem se adora Felicidade não é feita só na cama Não vai chorar, não vai sofrer, nem manda embora Não vai chorar, não vai sofrer, nem manda embora Não vai sofrer, nem manda embora Felicidade não é feita só na cama Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço-te um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me encantando Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou me dentro de emoção Mas me tento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Até a próxima Eu gosto desse teu jeito dengoso, é tão gostoso me envolver no teu calor Você me beija, me abraça, eu me agito, é tão bonito quando a gente faz amor Eu quero teu amor somente meu, eu quero teus carinhos só pra mim Eu quero me enroscar nos teus cabelos, sentir seu corpo todo coladinho em mim Eu não resisto, seu pulgado, seu gemido, seus carinhos atrevidos Me faz enlouquecer, você me deixa todo arrepiado, coração acelerado, queimando de prazer Você me deixa todo arrepiado, coração acelerado, queimando de prazer Ai, 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 é tão gostoso, ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso, amor, esse amor que a gente faz Ai, 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 é tão gostoso, ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso, amor, esse amor que a gente faz Eu não resisto, seu pulgado, seu gemido, seus carinhos atrevidos Me faz enlouquecer, você me deixa todo arrepiado, coração acelerado, queimando de prazer Você me deixa todo arrepiado, coração acelerado, queimando de prazer Ai, 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 é tão gostoso, ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso, amor, esse amor que a gente faz Ai, 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 é tão gostoso, ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso, amor, esse amor que a gente faz Ai, 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 é tão gostoso, ai, 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 é bom demais Ai, 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 é tão gostoso, amor, esse amor que a gente faz Senhora da pele morena Mãe do carpinteiro, mãe do lavrador Mãe das mães que tem na vida O sabor do fruto do divino amor Mãe de altos funcionários De presidiários, mãe de coração Mãe que atende os pedidos Quando vem seguidos de uma oração Senhora da pele morena Virgem tão pequena Grande divertor Seus milagres são contados Pelos quatro cantos Seja onde for Foram vários pescadores Também pecadores Que te resgataram Hoje vive em tua força Não tem quem não ouça Tudo que contaram Oh minha mãe Oh minha mãe Seu corpo azul que nos ampara Força divina que não para De proteger os filhos teus Oh minha mãe Quisera eu ter a sua luz Poder tirar daquela cruz Os braços do Filho de Deus Senhora da pele morena Mãe do carpinteiro Mãe do carpinteiro Mãe do lavrador Mãe das mães que tem na vida O sabor do fruto O sabor do fruto do divino amor Mãe de altos funcionários De presidiários Mãe de coração Mãe que atende os pedidos Quando vem seguidos de uma oração Senhora da pele morena Senhora da pele morena Virgem tão pequena Grande de perforo Seus milagres são contatos Pelos quatro cantos Seja onde for Foram vários pescadores Também pecadores Que te resgataram Hoje vive em tua força Não tem quem não ouça Tudo que contaram Oh minha mãe Seu dor Coço que nos ampara Força divina que não para De proteger os filhos teus Oh minha mãe Quiser eu ter a sua luz Poder tirar daquela cruz Os braços Os braços do Filho de Deus Oh minha mãe Seu dor Coço que nos ampara Força divina que não para De proteger os filhos teus De proteger os filhos teus Oh minha mãe Quiser eu ter a sua luz Poder tirar daquela cruz Poder tirar daquela cruz Os braços do Filho de Deus Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor Que ela já tem dor Não pegue outra se quiser Se tem amor na vida de fininho dá no pé Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor Não pegue outra se quiser Se tem amor na vida de fininho dá no pé Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Mulher que já tem dor Não é um perigo sai de perto É melhor ficar esperto Se não quiser confusão É rabo de foguete É tá bom dia pra São Pedro Se disser que não tem medo Vira a bucha de canhão Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor Não pegue outra se quiser Se tem amor na vida de fininho dá no pé Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Mexer com a mulher dos outros É apanha por querer É pedir pra morrer É dirigir na contramão É caixa de malimbondo É querer pular no poço É corda no pescoço Passaporte pro caixão Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor Não pegue outra se quiser Se tem amor na vida de fininho dá no pé Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Tira a mão da e não põe a mão nessa mulher Não tô com a mão aí não Igor Mulher que já tem dor De um perigo sai de perto É melhor ficar espeto Se não quiser confusão E rabo de foguete É dar bom dia pra São Pedro Se disser que não tem medo Vira a bucha de canhão Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dono, pegue outra se quiser Se tem amor na vida, de fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Mexer com a mulher dos outros é apanha por querer É pedir pra morrer, é dirigir na contramão É caixa de marimbondo, é querer pular no poço É corda no pescoço, passaporte pro caixão Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dono, pegue outra se quiser Se tem amor na vida, de fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dono, pegue outra se quiser Se tem amor na vida, de fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Amém. Porque veio me procurar Eu tava muito bem sem te ver Meu coração não vai aguentar Se outra vez me tocar Sei que vou me entregar a você Por mim você pode voltar Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer ou chorar Por você é a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É, o amor quando acerta vem no coração Deixar de ser vontade vira obsessão E acaba magoando quem a gente ama É, nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata A gente é muito mais do que o prazer da cama Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É, o amor quando acerta vem no coração Deixar de ser vontade vira obsessão E acaba magoando quem a gente ama É, nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não desata A gente é muito mais do que o prazer da cama A gente é muito mais do que o prazer da cama A gente é muito mais do que o prazer da cama A gente é muito mais do que o prazer da cama Gosto muito de rodeio de folia, arrasta pé Chope cerveja gelada como todas que vier Gosto muito de rodeio de folia, arrasta pé Fico até de madrugada nos braços de uma mulher Sanfoneiro toca um porroneirão É uma garra massa gruda, gruda no salão Sanfoneiro toca um porroneirão Todo mundo deita e rola nessa festa de pião Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Na morena eu ganho um beijo, com gosto de quero mais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Pião cai deixando a arena nos braços da morena Isso aqui tá bom demais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Na morena eu ganho um beijo, com gosto de quero mais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Pião cai deixando a arena nos braços da morena Isso aqui tá bom demais Gosto muito de rodeio de folia, arrasta pé Pico até de madrugada nos braços de uma mulher Sanfoneiro toca um porroneirão É uma garra massa gruda, gruda no salão Sanfoneiro toca um porroneirão Todo mundo deita e rola nessa festa de pião Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Na morena eu ganho um beijo, com gosto de quero mais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Pião cai deixando a arena nos braços da morena Isso aqui tá bom demais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Na morena eu ganho um beijo, com gosto de quero mais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Pião cai deixando a arena nos braços da morena Isso aqui tá bom demais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Na morena eu ganho um beijo, com gosto de quero mais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Pião cai deixando a arena, eu nos braços da morena Isso aqui tá bom demais Você me ensinou te querer E amar como ninguém Mas esqueceu de me ensinar A te esquecer Mesmo que eu procure Não consigo imaginar Encontrar uma saída Sozinho, não sei caminhar Você me fez tão dependente E agora me diz de repente Por favor, vá embora O que faço agora Você me fez tão dependente E agora me diz de repente Por favor, vá embora O que faço agora Vem e me diz Que tudo isso é mentira Que foi apenas brincadeira E é sua maneira de me machucar Vem amor Meu coração não aguenta Desse jeito se arrebenta E vai morrer De tanto te amar Mesmo que eu procure Não consigo imaginar Não consigo imaginar Encontrar uma saída Sozinho, não sei caminhar Você me fez tão dependente E agora me diz de repente Por favor, vá embora O que faço agora Você me fez tão dependente E agora me diz de repente Por favor, vá embora O que faço agora Vem e me diz de repente Que tudo isso é mentira Que foi apenas brincadeira E é sua maneira de me machucar Vem amor Meu coração não aguenta Desse jeito se arrebenta Desse jeito se arrebenta Desse jeito se arrebenta E vai morrer de tanto te amar Vem e me diz de repente Isso é mentira Isso é mentira Que foi apenas brincadeira Que foi apenas brincadeira E é sua maneira de me machucar Vem amor Meu coração não aguenta Desse jeito se arrebenta E vai morrer de tanto te amar E vai morrer de tanto te amar E vai morrer de tanto te amar Desse jeito se arrebenta Sinto tanto a sua falta, com você longe de mim O meu mundo aqui desaba, penso até que é o fim Fiz de tudo, mas não pude, não fui capaz de te esquecer Quando lembro do teu beijo, do teu cheiro de hortelã Do teu corpo tão molhado, me acordando de manhã Eu juro que vou te buscar, além do infinito E quero no grito, te pedir perdão Eu juro que perco a razão, nem sei como explico Sou resto do nada, e até me confundo com a solidão Por Deus eu te peço, me tira do peito a dor da paixão Por Deus eu te peço, devolvo a metade do meu coração Sinto tanto a sua falta, com você longe de mim O meu mundo aqui desaba, penso até que é o fim Fiz de tudo, mas não pude, não fui capaz de te esquecer Quando lembro do teu beijo, do teu cheiro de hortelã Do teu corpo tão molhado, me acordando de manhã Eu juro que vou te buscar, além do infinito E quero no grito, te pedir perdão Eu juro que perco a razão, nem sei como explico Sou resto do nada, e até me confundo com a solidão Por Deus eu te peço, me tira do peito a dor da paixão Por Deus eu te peço, devolvo a metade do meu coração Por Deus eu te peço, me tira do peito a dor da paixão Por Deus eu te peço, devolvo a metade do meu coração Um homem apaixonado é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixona fica bobo Fica bobo, é fogo Um homem apaixonado é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixona fica bobo Fica bobo, é fogo Por causa dessa mulher eu estou sofrendo tanto Já não durmo mais direito, não almoço e nem janto Eu passo a noite bebendo, tudo isso é despeito De paixão estou doente, não há coração que aguente A dor que eu trago no peito Um homem apaixonado é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixona fica bobo Fica bobo, é fogo Um homem apaixonado é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixona fica bobo Fica bobo, é fogo Eu sono feito criança Por causa dessa paixão O pranto que derrapei Já formou o ribeirão Se ela não voltar pra mim Eu serei um derrotado Eu não sei mais o que faço Pois ela fez um regaço Pois ela fez um regaço Desse peito apaixonado É fogo, é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixona fica bobo Fica bobo, é fogo Um homem apaixonado é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixona fica bobo Fica bobo, é fogo Um homem apaixonado é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixona fica bobo Fica bobo, é fogo Um homem apaixonado é fogo É fogo, é fogo Quando um homem se apaixonado é fogo Quando um homem se apaixonado fica bobo Fica bobo, é fogo Ela puxa o cobertor com muito jeito Deita sobre o meu peito E começa a me acordar Passa o dedo indicador na minha boca Sussurrando quase louca Precisamos conversar Deixa seus cabelos soltos no meu rosto Eu acordo e assumo o posto De um homem apaixonado Os seus lábios me procuram Feito caça Com um sorriso insinuante Ela me abraça E num gesto me convida pra te amar E a gente faz amor Amor como ninguém no mundo faz Amando a gente se dá bem demais Formamos um par perfeito E a gente faz amor Amor que acaba com nós dois no fim Eu sou pra ela o que ela é pra mim Somos felizes não tem jeito E a gente faz amor Amor como ninguém no mundo faz Amando a gente se dá bem demais Amando a gente se dá bem demais Amando a gente se dá bem demais Formamos um par perfeito E a gente faz amor Amor que acaba com nós dois no fim Eu sou pra ela o que ela é pra mim Somos felizes não tem jeito Amor que acaba com nós dois no fim Os seus lábios me procuram Feito caça Com um sorriso insinuante Com um sorriso insinuante Ela me abraça E num gesto me convida pra te amar E a gente faz amor Amor como ninguém no mundo faz Amando a gente se dá bem demais Formamos um par perfeito E a gente faz amor Amor que acaba com nós dois no fim Eu sou pra ela o que ela é pra mim Somos felizes não tem jeito E a gente faz amor Amor como ninguém no mundo faz Amando a gente se dá bem demais Formamos um par perfeito E a gente faz amor E a gente faz amor Amor que acaba com nós dois no fim Eu sou pra ela o que ela é pra mim Somos felizes não tem jeito Não tem jeito É uma quina Meu Deus, eu já percebi que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira, a dor não passa e a paixão não sara Meu Deus, se tiver um jeito, muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que estou passando, posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui durão e por ser paixão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De saudade dela, sou um menino que chora à toa Meu Deus, o que estou passando, posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui durão e por ser paixão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Eu mudei, tô arrependido Eu mudei, tô arrependido